O THP tá tocando, isso é Mandelão GHP? Nossa putaria, nossa putaria é pra piranha Moleque ruim Caralho Fala pra ela, Sanzão Eu ex Eu ex Saudade dele? Um pouco Sempre bom, né, a recaída, né? Às vezes Hoje tem recaída? Depende dele Ele tá aí Posso botar novamente Tô com saudade da gente Da tua sentada diferente Posso botar novamente Tô com saudade da gente Da tua sentada diferente Posso botar novamente Pra gente dar um pente Tô com saudade da gente Da tua sentada diferente Vamos viver sem postar Igual ditado popular Porque o que ninguém sabe Ninguém pode estragar Mas não deixa tudo no sigilo e só segue o que eu falei Tu quer me dar, me liga, querendo replay Se tu senta e seguir o plano, nós se vê mais uma vez Tu quer me dar, me liga, querendo replay Se tu senta e seguir o plano, nós se vê mais uma vez Tu quer me dar, me liga, querendo replay Se tu senta e seguir o plano, nós se vê mais uma vez Posso voltar novamente, pra gente dar um pente Tô com saudade da gente, ainda tá sentada diferente Posso botar novamente, pra gente dar um pente Posso botar novamente, pra gente dar um pente Tu quer me dar, me ligar, querendo replay Se tu sentar e seguir o plano, nós te ver mais uma vez Tu quer me dar, me ligar, querendo replay Se tu sentar e seguir o plano, nós te ver mais uma vez